Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Andromeda E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito legal Que eu estou aqui tentando falar com vocês tem um tempinho já Que é o filme Turma da Mônica, Laços Live Action, o filme As histórias dessa vez do Live Action vai ser um pouco diferente Porque não vai ser baseada nos desenhos, né? E sim do quadrinho Turma da Mônica, Laços, exatamente Você já leu esse quadrinho? Se você já leu, deixe aqui nos comentários E comentem, heróis, é muito importante o comentário de vocês aqui nesse vídeo Para que ele suba cada vez mais E deixe seu like, não esqueça Ok, heróis, é muito importante isso Comentem aqui E voltando aqui ao quadrinho, né? Antes de falar dele, vamos rodar a vinheta aí no nosso canal Do Live Action da Turma da Mônica Que está estreando aí nos dias 25 de junho de 2019 Roda a vinheta aí! Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão Quem não lembra desses personagens? Que encantou as nossas infâncias aí desde quando éramos crianças E vem encantando gerações e gerações aí de novas crianças até hoje Tanto é que finalmente vão lançar um Live Action com a Turminha em carne e osso com crianças reais Quem não lembra, há muito tempo atrás O Flores de Sousa lançava os filmes, mas era com os cabeções que a gente se acostumava O que era, os filmes eram muito legais Eu gostava muito daquele do Romeo e Julieta Turma da Mônica, o Romeo e Julieta, né? É muito legal E também tem aquele filme do Chico Pento Quem lembra? Quem lembra? Muito legal! E agora vamos contar a história desse quadrinho aqui Que é Turma da Mônica Laços Escrito e desenhado pelo Vitor Cafage e Lu Cafage E é muito legal porque a gráfica MSP é desenhada diferente com outros atores diferentes Para a gente ter uma visão diferenciada do traço que a gente está acostumada do Maurício de Sousa mesmo Então é muito legal essa diferenciação que o Maurício de Sousa E a chance que ele tem dado aos padrinistas, né? De desenhar suas histórias E é muito bacana O Vitor, pra quem não sabe, ele é professor na Casa dos Padrinhos E eu já fui aluna dele aqui em BH E eu sou muito orgulhosa de dizer isso E eu sou muito feliz E a Luca Cafage é irmã dele E tem umas partes aqui no Padrinho, como vocês vão ver A parte mais infantil, vamos dizer assim, enquanto as crianças eram menores, né? Era desenhada pela irmã do Vitor Cafage, que é a Lu O traço é até diferente, ó Está até na mão mudada E o Vitor desenhou eles mais crescidinhos, vamos dizer assim, né? Essa parte aí Então é muito legal essa diferenciação que eles deram nos traços também Pra diferenciar o passado, né? As lembranças deles Então a história começa no início mostrando como o Cebolinha ganhou o Floquinho Pra quem não sabe, pra quem não lembra O Floquinho é aquele cachorrinho verde, não é o Bidu Porque eu vejo muita gente que confunde o Floquinho com o Bidu Então, o Floquinho é aquele cachorro que parece uma vassoura Que é muito estranho, né? Eu nunca consegui acostumar com a aparência do Floquinho E eles conseguiram achar o cachorrinho parecido com o Floquinho Vocês acreditam? Vou deixar a foto aqui pra vocês verem E vamos lá pra resenha desse padrinho Pra vocês entenderem melhor e entrar no contexto da história do filme Primeiro, né? O Cebolinha mostra o passado dele Como ele ganhou o Floquinho E o tanto que ele se apegou ao cachorrinho E nisso, no início Mostra a Mônica indo atrás do Cebolinha do Cascão Como sempre, o Cebolinha tentando aplicar seus planos infalíveis Na Mônica, que estão sempre errados O que eu achei legal é que o Victor fez uma referência ao Peter Pan Nessa história Que o Cebolinha está com a roupa do Peter Pan E o Cascão está com a roupa do Capitão Gancho E nisso, na medida que as crianças foram correndo Pelo bairro do Rio Moeiro O vídeo ele foi mostrando os outros personagens do Maurício de Sousa Como o Titim, a Cascuda Fazendo coisas aleatórias, assim, né? Sobre de figurantes, mais ou menos O que eu achei legal Porque dá uma nostalgia A gente diz, olha aquele personagem E mostra o Xaveco também O Xaveco estava lá de boa, na casa dele Com o pai E eles estavam tentando arrumar alguma coisa lá Nisso, o Cascão e o Cebolinha Eles entram na casa do Xaveco Abrindo a porta, quase quebrando tudo E a Mônica vai atrás deles do mesmo jeito A Margaria estava de boa se comendo Como sempre Tranquilinha Ela já estava acostumada com essa agazarra dos três E ela não se quentou muito com ele Simplesmente continuou se comendo E depois ela apagou o cara E foi atrás deles de boa Andando ainda Comendo o seu cachorro quente E aí, a Mônica acerta o Cascão e o Cebolinha E a Margaria tenta acalmar a Mônica O que sempre dá certo Nisso, o Cebolinha acha estranho Porque tem muitas pessoas ao redor da casa dele Preocupado e agitado E ele perguntou pra mãe dele o que que era E a mãe revela que o Floquinho fugiu O Cebolinha ficou muito triste E ele não sabia mais o que falar, o que pensar E ele foi direto pro quarto dele Ficou bem triste O que eu achei mais legal aqui nessa história É que no dia seguinte A Mônica, a Magali e o Cascão foram lá na casa do Cebolinha Eles rouberam da notícia E juntos eles se uniram Pra ajudar a resgatar o Floquinho E deram todo o suporte que o Cebolinha precisava Apesar disso Apesar do Cebolinha sempre ficar Implicar com a Mônica Apesar de sempre os quatro terem essa diferença entre eles Eles sempre se unem e mostram a amizade que eles têm Mostra a união que os quatro têm pra ajudar E que as diferenças não se importam O que importa é a amizade que eles têm É isso que a mensagem passa no quadrinho O que é muito legal E tem algumas diferenças do Live Etion dar pro quadrinho Eles colocaram o Louco no Live Etion Que não tem aqui o personagem Louco Eu tô muito curiosa pra saber O que que eles fizeram com esse personagem Como é que eles vão interagir com a turminha Então eu estou bem animada E espero que vocês também estejam animados Pra assistir essa turminha nos cinemas E se o filme for sucesso E parece que já está sendo Porque teve a pré-estreia lá em São Paulo E Maurício de Souza viu o filme e adorou E chorou também de emoção Parece que ele gostou muito E o diretor, que é o Daniel Rezende Está cogitando em fazer a trilogia Do... do... Esse aqui da turma da Mônica Raças Que eu vou mostrar aqui pra você Então nós temos turma da Mônica Laços Turma da Mônica Lições Que é este aqui E... Turma da Mônica Lembranças Então, será que o Cebolinho, o Castanho, a Magalhã e a Mônica Vão achar o Floquinho? Será, será, será? Vou deixar essa pergunta aí no ar pra vocês Pra vocês terem essa curiosidade De ler o quadrinho e ver o filme Que está muito legal Aproveitem E não esqueçam de Fasculhar aqui o meu canal E ver os outros vídeos que eu tenho aí Pra vocês verem E curtirem pra caramba Então é isso, Heróis Espero que vocês tenham curtido E vou pedir muito a vocês, Heróis Eu estou muito desanimada com o canal Sinceramente Vocês não estão comentando dos vídeos E eu preciso muito que vocês comentem Pra que me deem força pra continuar Produzindo mais conteúdos Vocês estão gostando Vocês gostaram dessa série Turma da Mônica Laços Que eu falei Das Graphic MSP Que eu falei Porque eu estou vendo aqui Os vídeos da Graphic MSP São os menos vistos Então gostaria de saber Se vocês querem que eu continue E se eu fale dos outros dois Que eu ainda falo falar aqui Da trilogia Se não, eu não vou falar mais Eu vou encerrar aqui Nesse primeiro mesmo Então Eu preciso mesmo Que vocês comentem Qualquer coisa aqui embaixo Se vocês estão curtindo Se vocês gostaram do vídeo Porque só a curtida Ela fica muito vaga E o YouTube não Dá muita força pro vídeo Tem que ter o comentário também Porque quanto mais comentários Vocês comentem Nos vídeos do YouTube Vai ajudar Pra que dê força Porque eu não quero Parar de produzir conteúdo Agora que meu canal Tá crescendo Mas eu preciso da ajuda De vocês, heróis Eu não vou conseguir Sozinha E se vocês estão gostando Mesmo do jeito Que vocês falam comigo Pessoalmente Eu gostaria que vocês falassem Aqui Pra todo mundo ver E que o conteúdo Se espalhe cada vez mais Ok, heróis Eu queria falar isso Muito com vocês A real mesmo Porque eu estou realmente Muito desanimada Por isso que eu estou Demorando mais A postar vídeos Então É isso, heróis Espero que vocês Estejam gostando Do conteúdo Deem ideias pra mim Do que vocês querem ver Aqui neste canal É, tá Então é isso, heróis Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.